Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Na dica de hoje aí eu vou estar passando para vocês como que resolve esse problema aí do painel de controle ficar abrindo e fechando sozinho, beleza? Vou estar passando uma dica para vocês aí, bem rápida, que eu espero que resolva esse problema, tá? Primeiramente você vai clicar aqui, ó, em PowerShell, e vai escrever PowerShell, tá? Vai executar ele como administrador, beleza? Aqui, ó, executar como administrador. Ele vai abrir aqui, vou apertar em sim, beleza? Depois que ele abriu aqui, tá? Eu vou deixar na descrição aí alguns comandos para você executar no PowerShell, beleza? Vai ter um comando lá escrito assim, ó, comandos PowerShell. Você vai copiar os comandos, colar aqui dentro e dar um enter, beleza? Se ele pedir para agendar verificação, vai dar uma opção S ou N, tá? Você pressiona a tecla S. Se aparecer a opção Y ou N, se não me engano, você pressiona a tecla Y, que é concordando, é sim, beleza? Para simplificar, é sim. Então, vai estar aqui, tá? Os códigos para o seu PowerShell, para copiar e colar, vai estar aqui. A única coisa que você vai fazer é copiar aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Você vai copiar e colar aqui dentro, beleza? Vamos ver se vai. Pronto, foi, ó. Esse aqui é um exemplo do comando que você vai fazer, tá? Então, no PowerShell, eu vou estar lá deixando separado, porque se esse aqui não der certo, vamos fazer o seguinte, tá? Você vai abrir seu CMD aí, vai escrever CMD, vai executar como administrador, beleza? Aqui já é o processo pelo CMD, mas é o mesmo esquema também. Eu vou estar deixando na descrição aí todos os códigos para você usar no CMD e no PowerShell. Vai fazer o mesmo esquema também. Copiar, colar, vai lá no blog, copiou, colou, jogou aqui dentro, aperta o Enter, espera o processo terminar, beleza? Se isso aqui não der certo, você vai pressionar a tecla Windows mais R e vai escrever MS Config, vai dar um OK. Aqui você vai vir em Serviços, ocultar todo o serviço da Microsoft, vai desativar tudo, dá um Aplicar e um OK, beleza? Então, esses são os processos aí, tá? Todos os comandos vão estar na descrição aí no meu blog, é só clicar para ir direto para o meu blog e pegar os comandos lá e jogar aí no seu PowerShell e o outro no CMD, beleza? Então, essa foi a dica aí, eu espero que ajude vocês. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho